Neste momento, a polícia negocia a libertação de uma funcionária que é mantida refém no litoral Plaza Shopping, em Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo a polícia militar, dois criminosos estão com a funcionária dentro da loja. Um outro conseguiu fugir. O trio teria tentado assaltar uma joalheria dentro do shopping. Funcionários de outras lojas fecharam as portas quando perceberam a presença dos bandidos. Policiais das rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, a Rota e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, negociam neste momento a libertação da vítima. Fica aqui a nossa torcida para que essa situação se resolva da melhor forma possível e também da forma mais rápida.